O adiantamento, Jó, 200 mil dólares, 20% do que você vai receber quando decolar a mercadoria. 200 mil dólares? É. Os outros 800 mil dólares você vai cair de boca logo, logo. O voo já foi marcado. Pra quando? Não sei, ainda não sei, só sei que é um logo. Logo você recebe as últimas instruções. Quando, Tomás? Eu não sei, eu ainda não sei. Esse maldito dinheiro. Angela, você sabe que eu não quero esse dinheiro. Por favor, me ajuda. Mas me ajuda de verdade, tá? Ajudar. Angela, logo, logo vai passar esse pesadelo. Vai acabar. Você ouviu o Tomás dizer? Eles vão mandar as instruções de voo. Da primeira viagem, Jó. Você nunca mais vai sair das mãos deles. Nunca mais. Angela, eu sei que você tá sofrendo. Eu sei. Mas tenta segurar essa. Por nós. Pela Regina também. E eu cada vez mais humilhada. Cada vez mais humilhada por estar me sujeitando a sua organização. Mas eu vou decolar. Eu não quero esse dinheiro sujo, mas eu vou decolar. Agora, você também tá se sujeitando a sua organização. Pra onde é que eles querem que você decole? Hein, Severo? É, o que você tem a ver com essa droga? O que você tem a ver com essa droga desse avião? Com essa droga dessa situação? Com essa droga do Jukan? Com essa droga de tudo? O que você tem a ver? Não, não, não. Meu negócio é em outro nível, Marina. Nível político. Participação. Participação política. É por isso que eu preciso me sentir fortalecido. Eu preciso me sentir apoiado. O Sassá. Ele tentou melar tudo isso. Mas ele não vai conseguir. Eu não posso ser caçado. Daí a necessidade do meu apoio. Do meu prestígio político. É isso? É, o seu apoio. O seu apoio soma. Eu preciso de todo mundo. Você precisa ajudar a neutralizar o Sassá. É apenas isso que o Juca quer de você. Nunca. Claro que você vai fazer. Você vai ajudar a calar a boca do Sassá. Severo. Por favor, não me diga mais nada. Eu não vou fazer isso. É isso que o Juca quer. É isso que ele espera de você. Aliás, eu não sei. Já não posso mais te garantir. Eu não sei se depois do que houve naquele jantar, se ele vai ainda concordar em atender o seu pedido. Você decolar com o João. E o Juca existe mesmo? Ele existe? Ele está vivo? Hein? Claro que sim. Claro que sim. Ele me disse, aliás, que você tem provas concretas de que ele está vivo. Ele não me disse que provas são essas, mas ele me disse que você tem provas em seu poder. Mariana, você não pode fazer nada contra o Juca. Você, você sabe que você está comprometida com isso. Eu vou até o fim nesse negócio sujo, mas depois eu caio fora. Se ele deixar você ir até o fim. Olha, eu vou ter um encontro com o Juca. Se você quiser, eu posso interceder, ao seu favor. Eu posso dizer para ele que você não estava diretamente envolvida nas ações do Sassá. É, mas não estava mesmo? Mas é isso que ele quer de você. Que você ajude a calar a boca do Sassá. Não. Não, não, não e não. Marina. Pense bem. Olha, uma troca de favores. Você ajuda o Juca? Você me ajuda? Eu ajudo você e o João. Eu tenho certeza que eu posso fazer muitas coisas por vocês dois. Severo. Eu acho que você é o chefe dessa organização. Eu acho que é você. Os meus argumentos. Os teus argumentos. Marina, o Juca precisa disso. Faça o Sassá ficar quieto. Cale a boca dele. Eu acho que você é o que 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 é Ai...